Fala galera, Martes na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom, Tropa, tamo aqui né, bem? Depois da atualização, né, que eu acho que não sei o que mudou, né, Tropa? Bom, eu vi umas coisas diferentes aqui que aconteceu um pouquinho mais em skin, né, galera? Bom, Tropa, tava dando liberação aqui no servidor, Tropa, procurando base pra raidar E acabei da cena aqui perto, já tinha uns caras raidando, tá? Os caras começou a raidar primeiro do que eu, bem O problema é que eles foram lá, é, raidar no local errado e na hora errada, Tropa E justo na hora que eu fui dar liberação eu vi as bombas explodindo Toma, morreu com a bosta, já vamos lá, tomo, já finalizar logo de uma vez Ó, tem outro aí, eu acho que tá querendo construir, eu tenho um gabinete aqui na mão, boa Pronto, Platinho, eu construí, hehehe, Platinho, respeitófilo, vem, ficou trancado aí, Platinho, ele mesmo fez a própria prisão dele, ó É igual o, o povo, né, o próprio, oxi, filha da mãe, ele tinha, faltava faltando uma parede que ainda, próprio Ai, Platinho infeliz, ó, eu acho que vou conseguir alcançar ali, ó, aqui, ele tá tentando construir de novo, ó Corre, porque você não corre, pra que fazer isso, porque você não corre, oxi, não encontrou dano Meu, agora lascou, Tropa, é, agora eu fiquei trancado Não vai dar tempo de fazer gabinete não, galera, não, aí ele também não tem gabinete, ele tá fabricando Dá tempo de colocar uma escada? Dá, beleza, vou colocar uma escada Pronto, olha, já colocou o gabinete lá de fora, Tropa, tá vendo, ó, um milésimo de segundo Aí o gabinete, tá vendo, um milésimo de segundo que eu demorasse, eu já ia ficar preso Então sempre confia, ó, sempre confia, tome Já morreu com a bosta, já era, Platinho, muito obrigado pelo loot, bem, tamo junto nós Obrigado por ter raidado a base pro alfa, bem, você foi raidar na hora errada e no local errado, bem É isso que acontece, Platinosa, que geralmente você tá, às vezes, aí, no local errado e na hora errada, bem Basta você fazer duas coisas, ou você aceita os termos ali, né, bem Ou você bate de frente, Platinosa, com o seu probleminha aí e tenta resolver, bem Ou você bate de frente com o problema, resolve, ou você aceita o resultado dele Então é isso que acontece, Platinosa aqui, coitado, eu acho que ele aceitou, né, Tropa Porque deu liberação, não quis nem ficar ali esperando, acabou dando liberação Falei, eu não quero mais jogar, acaba de até de quitar do seu bloco, coitado Platinosa, né Então vamos lá buscar o loot do outro Tem uma outra basinha aqui do lado também, galera, tem dois, dez rubaoli aqui ainda O que eu vou fazer, galera, eu já vou aproveitar, vou raidar essa outra base E aí quando eu for levar o loot pra base, eu já levo tudo uma vez só, né Nossa senhora, tem muito loot aqui ainda, galera, deixa eu fazer logo um quadradinho aqui Vou ter um papo pra ferro já logo E vou fazer isso com o próprio loot deles, né, galera, então vamos lá Colocar logo um quadradinho aqui, provavelmente ele vai acabar voltando aqui, né, Tropa Agora eu acho que não tinha reviver, né, se ele tivesse eu tinha usado Apesar que depois daquilo eu macei ele mais uma vez ali, galera, ele acabou usando, né, o reviver dele Não sei nem se foi o mesmo, na verdade, porque se fosse o mesmo, eu acho que eu teria usado antes já, né, galera Ou ele não tinha resgatado, né, porque hoje eu sempre faço isso também Às vezes eu não resgato, né, Tropa, às vezes eu esqueço de resgatar Tem um reviver, mas aí eu acabava... Olha, voltou, acabando Acabei de falar aqui, Tropa, tá vendo? Olha, Platina, ali, tá de SMG agora Boa, Platina, obrigado por querer trazer mais um SMG Ó, já tomou 14, 29, 29 Tomou mais um, agora eu vou voltar no reviver Isso, recarrega, Alfa, recarrega Aposta, só tem investido, toma, vou regar uma aposta Cadê, Platina? Acabou o reviver? Muito obrigado pelo loot, tamo junto a nós Mais um SMG Fora o loot que dá aqui de fora do outro que eu não tinha pegado ainda, né Fica pulando, pulando igual uma gazela, né Enquanto você imita uma gazela O Alfa imita um soldado de guerra, né, bem Então é tomar muito tiro na testa do Platinowski Deixa eu pegar tudo isso daqui, galera Até caveira eu vou pegar, Tropa Vou jogar tudo dentro do jarvãozinho ali Com três SMG já Tudo que eu peguei deles aqui Não tinha SMG... Não, acho que eu tinha um SMG já na base, galera Mas agora eu tô com quatro, né Três deles aqui E mais uma na base e quatro Não vou nem aprender, Tropa SMG eu nunca aprendo no começo, galera Por que eu não fico focado em PVP no começo, Tropa Por quê? Porque focar em PVP, galera É mais pra quem, né Ó, aqui foi o loot que eu consegui desse, Tropa Tive que colocar bastante baú de madeira, ó Deu bastantinho loot até Lembrando que tinha o loot de steel e ferro Essas coisas e já transportei pra base, tá, galera O negócio eu já levei pra base lá No caso, pelo cofre aqui, tá Já transportei tudo Então já... Tem bastante coisa que eu já levei pra base, Tropa Bom, agora tem as dez bombolas Que eu já tinha trazido aqui também Na verdade eu tinha trazido dez e usei três, né Ficou sete Aí depois eu matei o Patinoski Que ele tinha com quatro Ele tava com quatro, né, galera Eu acabei usando mais uma pra matar ele também Que ele tinha ficado trancado E aí agora, é... Deu as dez bombolas Que eu vou raidar a outra basezinha aqui Que eu tinha visto Mas aí quando eu for levar o loot da base Eu já levo tudo de uma vez só, Tropa A base que eles raidaram ali, galera Aparentemente é uma base boost, tá Não é uma base do... De algum player, não É bem provável que seja uma base boost, Tropa Porque tem uma base boost que nasce ali, tá E tinha uns baús de madeira E rastreador sem munição Essas coisas Ah, bamba Então eu tenho quase certeza absoluta aí, Tropa Que era uma base boost, tá Por isso que eles tinham muita peça Muita... É, duzentos de steel bem certinho, né, galera É muito difícil alguém ter duzentos de steel bem certinho na base, né E o cara tinha exatamente duzentos de steel, né, Tropa E os seis K de ferro, né Que é o que geralmente vem nas bases boost Quatro K de ferro, na verdade Então é bem provável que seja realmente uma base boost que eles raidaram Bom, aqui tem... Aparentemente tem dois baús grandes Então eu vou voltar na base Vou pegar as outras bombas óle Dedicado com a porta de ferro ali, né Aí eu voltei lá na base, galera Peguei o resto das bombas que saltavam E agora vamos terminar o raid aqui, né, bem Essas bases perto desse raio de cartão, galera Você tem que raidar as primeiras, tá Você tem que ser as primeiras a raidar A banda Por que, galera? Porque você não precisa focar em cartão no começo do servidor Você foca sempre em raidar, galera Sempre avançar a... Sempre foca em avançar a bancada e estudar a bombola e raidar, galera Por que? Sempre... E outra coisa Quando você for começar a raidar Sempre dê prioridade pra raidar as bases que ficam perto da sala de cartão Por que? Porque geralmente a galera faz o que, Tropa? Entra no servidor Principalmente quem joga em clan Entra no servidor e faz um garvãozinho ali perto da sala de cartão E fica focado só em fazer cartão Pra quê? Pra pegar luxo, pegar arma boa Pegar roupa boa Esse tipo de coisa Você é os primeiros a pegar equipamento bom de PVP Pra começar o servidor, Tropa E você fazendo isso Você vai raidar esses caras que faz isso, Tropa Então você não precisa perder tempo Fazendo a sala de cartão Focado no último começo do servidor Porque você vai focar só em raid E você não vai pegar só uma base Você vai pegar todas as bases que você puder No começo do servidor de madeira e de pedra Cheia de loot, galera De quem? Dos caras que ficam focados em fazer loot no começo do servidor, tá bom? Então esquece loot, galera Tudo que você tem no começo do servidor você tritura Tritura tudo pra que você consiga avançar a bancada E também estudar bomba óleo o mais rápido possível Se você demorar em torno de uma hora pra avançar a bancada e estudar bomba óleo, galera Provavelmente os caras vão ter base upada pra ferro Ou então pra shield, galera Que é o pior E muitas vezes ainda tem duas horas de servidor O cara já tá upando a base pra titânia, né, Tropa Dependendo do tipo de clã que tiver no servidor Hoje em dia ainda tem alguns clãs ainda Que tão voltando a jogar E os caras tão realmente muito focados, Tropa Então você vai acabar perdendo De raidar uma base aí De um cara que pode ganhar o servidor Que vai te atrapalhar bastante Na hora que você vai jogar jogar Na hora que você joga por medalha, tá? Ah, bamba Beleza? Ó, aqui ele tava upando a base pra ferro, né Só que deu uma bobeira, né De deixar um quadradinho de ferro Então ele upou duas paredes Imaginando, né Que o cara não raidaria, né Pensando que já tava de ferro Ah, bamba Só que ele esqueceu que o Alfa tá no servidor, né Bem, aí já sabe, né Pra gente não, que vai tomar o famoso Bom, agora eu vou Como eu tava falando pra vocês, né Eu vou sempre jogar servidor padrão Ou o servidor... É, aquele servidor de... Que você tem que upar bancada Aquelas coisas lá, tá, galera É, modo sangrento, tá? Então são os dois tipos de servidor Que eu vou sempre jogar Ou o servidor padrão normal De 15 dias Ou então aquele servidor padrão Coral de raid, né Que é o modo guardião Ou então o terceiro servidor, né, galera Que é aquele de modo sangrento, né Que tem upar bancada Aquele tipo de coisa São os únicos servidores Que eu vou jogar agora em diante, tá? Pra mim, galera É o servidor que eu achei melhor aí, tá? Os servidores, né Que eu achei melhor Em questão de hack, tá, tropa? É os servidores que tem menos hack Então é os servidores que eu vou dar Sempre prioridade pra poder jogar Então o Platini fica me perguntando Ah, qual o melhor servidor Pra quem joga solo? Pra quem joga solo, galera O melhor servidor que tem É o servidor padrão Porque o loot Não é tão fácil Assim de conseguir, tá? O servidor é mais difícil De você conseguir loot Minério, de farm Essas coisas E se você joga solo Você tem 14 dias Pra você conseguir seu loot, tá? Em servidor FURI, por exemplo Que é o pior que tem Pra quem joga solo Você tem apenas 3 dias Pra avançar a bancada Pra fazer a sua base Fazer seu loot Raidar Fazer esse tipo de coisa Enfim, galera Não dá tempo, tá? É impossível Você dar conta de fazer tudo Em apenas 3 dias 3 dias não, né? 2 dias, na verdade Porque no último dia ali Faltando 28 horas Já cai a medalha Então o servidor FURI É o pior que tem Pra você jogar No caso aí solo, tá bom? Pra quem joga solo Quanto mais dias no servidor É melhor, tá, troca? Porque como você joga solo Você faz tudo sozinho, tá? Você tem que raidar Você tem que farmar Minério Tem que farmar cartão Farmar sulfur Enfim, galera Tem que fazer tudo sozinho, tá? Temos pratina que dá Se eu demorar demais A liberação, né, galera? E agora que deram Já não tem mais base Demoraram muito Vai, pratina Liberando, liberando 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 Morreu com a bosta A outra Na cima da base Não adianta correr, pratina Nossa, que a base não é mais sua Estão mantendo minhas cartas Pra mim 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 Então, pra mim pra mim pra mim No privado aqui, galera Falando Ô, cara Devolve nosso loot Devolve nossa base Eu nem vou responder Platin Vamos pra base pra nós Que vocês estão em dois Bem Aí, dropando Bom, pra poder esconder Vamos farmar, né, Platin Vocês não gostam de focar em loot? Então, vai lá Focar no loot Encha a base de loot Depois o Orva vem aqui buscar Escravo de Jó Farmarra por Cachão Dó Platin É o escravozinho Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você não é inscrito Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Platin Deixa o like Vou deixar o loot Aqui, né, galera Depois eu volto aqui Se você quer buscar, né